essa daqui é uma segunda geração versão comemorativa da 100 anos da NRA eu nem gosto muito da NRA assim mas eu tenho uma porque eu comprei essa arma pra atirar e eu não tive coragem de atirar com ela ainda em 1971 acabamento maravilhoso no padrão original da cavalaria esse aqui era o modelo cavalaria assim como aquela que eu mostrei já de 1897 e eu queria ter uma de cada tamanho de cano eu acabei me empolgando e comprando mais do que eu precisava porque essas armas são simplesmente maravilhosas feitas pela coach olha o acabamento dela é um negócio maravilhoso e eu não atirei com ela porque realmente não tive coragem de atirar com essa arma ainda e é isso galera mais uma arma da minha coleção mais um coach peacemaker esse da segunda geração